Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factory Town, depois de um breve ato aí na série, né? Tava com outros projetos aí, mas a série continua, tá? A gente parou no último episódio pegando o ouro, né? O minério de ouro já transformando em lingote e mandando pro celeiro, certo? Tranquilo, tudo funcionando como deveria. Só que tem um detalhe, eu quero, nesse episódio aqui, começar a usar o trem a vapor. Eu fiquei muito tempo sem usar o trem a vapor e muitas coisas que eu fazia com o trem, hoje em dia já não são mais feitas, né? E eu não sabia disso por quê, exatamente pelo fato de ter ficado um tempão sem jogar Factory Town, né? Teve várias atualizações. O problema é que algumas dessas atualizações acabaram meio que quebrando o jogo, né? Em vários aspectos, principalmente no aspecto do armazenamento. Pra começar, a estação de trem, vamos lá, vamos começar aqui com os detalhes. A estação de trem, essa daqui, ela gasta 50 de lingotes de ferro, né? E 50 de madeira pra produzir ela, certo? Na época que ela foi criada, que essa estação de trem foi criada e o trem a vapor foi inserido no jogo, era impossível você colocar recursos na estação de trem e retirar recursos com esteira, tá? Hoje em dia não é mais. Hoje em dia você pode colocar e retirar recursos com esteira. Por que que isso meio que quebra? Meio que quebra não, isso quebra o jogo. Porque um celeiro, um celeiro normal aqui, só o celeiro, ele custa 10 de pedra e 10 de madeira. É bem mais barato, né? Só que conforme eu for dando o upgrade nesse celeiro, ó, 100, aí vai custar 20 madeira. Aí o próximo upgrade 200 pedra e 20 madeira, e 200 moedas e 20 pedra, né? Tijolo de pedra. E aí o próximo upgrade 520 de ferro, e o próximo upgrade 1000 moedas e 20 placas de madeira reforçada, tá? Pra chegar em 1000 de armazenamento. Qual que é a diferença? A diferença é que a estação de trem, ela pode armazenar 200 de cada item, tá vendo aqui, ó? 200 de cada item em cada slot. Então são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1600 itens que você pode colocar por um preço muito baixo em relação ao celeiro. Tá? Então essa atualização do vapor, que já faz um tempinho já que ela foi feita, ela meio que quebrou o jogo nesse sentido do armazenamento. Então você, depois que você tem a estação de trem, você não precisa mais dos celeiros, você pode simplesmente usar a estação de trem em tudo que já vem no nível máximo, né? Você pode armazenar 1600 de qualquer recurso, e já era, tá? Pode ser qualquer recurso mesmo, vapor, água, recurso bruto, recurso fabricado, recurso pronto, não importa, tá? Tem outro detalhe também da estação de trem, que é a seguinte. Estaçãozinha de trem aqui, tá? Que ela transfere os itens com o trem automaticamente, instantaneamente. Ela transfere, ela faz transferência de itens instantânea com o trem. Então se eu, por exemplo, colocar um trem pra passar perto dos armazéns pra depositar ou retirar recursos, tá? O rate de transferência vai ser de 2 em 2. Num armazém ou numa construção comum, vai ser de 2 em 2, tá? Se você colocar uma estação de trem, esse rate vai ser instantâneo. Como nós vamos trabalhar com o trem agora, né? Eu vou ir fazendo e vou ir mostrando pra vocês. A gente tem um espaço vazio aqui, e eu preciso mandar pra cá os recursos... Essa aqui é a minha maior cidade atualmente, né? Eu tirei aquela de lá, da ponta lá, porque aqui eu tô fazendo aqueles testes lá que eu comentei com vocês no episódio passado. Inclusive, as minhas moedas vermelhas acabaram porque eu consegui alisar o mapa inteiro, tá? O mapa tá inteiro alisado. Sobrou 75k de moedas. Na verdade, não tá inteiro ainda, dá falta alguns locais que eu preciso descer, né? Que nessas construções aqui eu preciso tirar elas daqui e depois descer o terreno. Mas não tem problema, o importante é que o mapa inteiro já foi alisado, tá? Devo ter gastado aí na faixa de 6 ou 7 milhões de moedas vermelhas. Mais ou menos. Mas foi bem tranquilo, a primeira fase aí do projeto dessa série já foi concluída, né? Primeira fase já foi concluída. Então vamos lá. Eu preciso co-produzir alguns produtos aqui pra gente continuar a evolução. Que são quais, tá? É a coroa, né? E o colar. Esses dois produtos, eles são feitos no encantador. É esse cara aqui, ó. Do encantador. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Colocar ele aqui, ó. Estou feito no encantador. Então como eu vou produzir dois produtos diferentes, eu vou colocar os dois aqui assim, ó. Partinho do outro. Tá? Então esse aqui vai produzir... Olha, tá avisando que tá produzindo 2.7. Por que que tá produzindo 2.7? O que que é que tá dando o bônus? Ah, o bônus de felicidade tá vindo pra cá, legal. Então nesse aqui eu vou produzir coroas, né? E nesse aqui eu vou produzir polares. Beleza? Reparem que a produção... Eu diminui o HUD, tá? Não sei se vocês perceberam, mas tá um pouco... Talvez esteja um pouco pequeno demais. Deixa eu ir aqui nas opções aqui. Interface. A escala aqui eu coloquei 75%. 100% é o que já tava, né? Se eu colocar 50% é muito pequeno. Eu não tenho uma escala média. 300% não, né? Volto pro 100%. Acho que é 75%, porque o 50% acaba ficando muito... O 50% fica muito pequeno e o 100% fica muito grande. Então vamos deixar em 75% mesmo. Beleza. Então o colar, ele precisa de duas pedras polidas, tá? Duas placas de ferro e dois cristais de terra. Só que a produção dele finaliza com um colar produzido e dois cristais de terra esgotado. Então a gente pode criar aqui aquele loopzinho, né? Pra recarregar, né? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui a gente precisa de dois lingotes de ouro. Duas placas de ferro, né? E dois cristais de ar. Dá pra produzir uma coroa e sair dois cristais de ar esgotado, tá? O que eu não tenho aqui nessa área aqui? Eu não tenho... Pedra. Certo? É pedra que eu não tenho. Falta pedra aqui pra fazer a pedra polida. A pedra polida é feita direto na pedreira. Só que se não me falha a memória, tinha uma reserva de pedra aqui embaixo. Aqui, ó. Uma reserva de pedra. Embaixo das construções todas aqui. Inclusive das plantações aqui. Então o que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar esse espaço que eu tenho aqui. E vou criar uma mina... Uma mina aqui. Onde eu posso pôr essa mina? Acho que eu vou colocar ela mais pra cá um pouquinho pra ela não me atrapalhar tanto. Então eu posso... Posso pôr essa mina pra ela não me atrapalhar muito. Pôr ela aqui, ó. E agora? Pôr ela aqui na reta dos... Assim. Por que que eu pus essa mina aqui? Porque saindo da mina aqui eu preciso de duas pedreiras. É que a gente precisa produzir a nossa pedra polida. E é caro, viu? É dez pedras pra cada... Pra cada pedra polida. Vou pôr uma aqui. E um... Tá aqui. Vê como é que ficou essa parada aqui. É, ficou... Ok. Eu vou puxar isso aqui mais pra cá. Assim. E assim. Dá um espacinho legal ali entre os dois. Então, a partir dessa mina agora... Eu vou construir, né? Um túnel. De mineração. O shaft aqui. Então eu vou puxar pra cá. E puxar... Pra cá. Aí, ó. E aqui eu posso puxar pra cá. Mas tem limite, tá? Ó, o limite é aqui, ó. É exatamente aqui o limite, ó. Daqui pra lá não tem mais, ó. Tirar esses aqui. Eu consigo puxar ainda mais um pouquinho pra cá. Ó, consigo pegar aqui. Consigo pegar aqui. Mas aqui provavelmente eu já não consigo mais, ó. Aqui acabou. Então o meu limite é até aqui, ó. Pra pegar a pedra. Então, beleza. Isso aqui é o suficiente. Isso aqui é o suficiente. Já tá pegando a pedra, já. Assim que eu colocar a receita, né? Pedra. Aí, pronto. Vamos colocar o impulso da terra. E vamos colocar 10 trabalhadores aqui. Né? Que é o de recurso bruto. Então pra cada um desses caras aqui vai sair uma esteira. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Né? E aqui eu vou pôr o impulso do vapor sim. Adicionar o impulso do ar nos dois. E a receita vai ser a pedrinha polida. Perfeito. A polida aqui. E pedra polida aqui. É isso, né? Ok. Então agora o que eu preciso? O meu ouro, ele tá bem perto aqui, pra falar a verdade, né? Ele tá aqui, pertinho aqui, ó. O armazém de ouro tá aqui. O meu ferro, ele tá lá do outro lado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou transferir... É... Eu vou... Vou desligar os agarradores. Vou desligar todos. Clicar nele aqui. Ligar, desligar. E... Ligar. Beleza. Por quê? Porque eu vou fazer uma transferência de recursos aqui. Até acabar. Então eu vou construir aqui uma estação de trem. Aqui. Certo? E essa estação de trem, ela vai pegar todo. Um, dois, três. Pra transferir mais rápido. Um, dois, três. Vai transferir muito rápido. Olha lá. Tô transferindo pra estação de trem tudo que tá armazenado aqui. Tá? Lembrando que eu só vou poder movimentar isso aqui. Quando ele estiver vazio também, tá? Ele funciona... A mecânica permanece. A mecânica é a mesma. Olha lá. Duzentos ferros já aqui, ó. Então, a partir daqui agora, eu vou criar o meu trilho. O ideal é que eu já estivesse utilizando trilhos mágicos, mas eu ainda não tô produzindo, fazendo essa produção mágica, né? Então, esse cara aqui, ele vai trazer um trilho pra cá. Até aqui, pelo menos por enquanto, né? E esse cara aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou desligar os agarradores pra não trazer nada pra cá. Vou desligar... Ligado. Ligado. Vou fazer a mesma coisa. Eu poderia simplesmente deletar, né? E produzir mais. Não teria problema nenhum. Mas aí eu estaria perdendo todo o recurso, né? Inclusive o ouro, né? Dois de altura. Um, dois. Aí, perfeito. Então, o trilho do trem vai fazer o mesmo esquema aqui. Pode ser por aqui pela lateral, não tem problema. Saí daqui. Vai encostar. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Aí, que beleza. Né? Vou colocar o quê? Uma estação de trem... Aqui? Né? Eu consigo entregar os materiais direto ali onde precisa. Passar um vinho de trem aqui. Né? A pedra eu posso entregar direto. Né? Eu não preciso de tanta pedra assim. Porque só um vai pedra. É só esse aqui que vai pedra. Vou inverter os dois, então. Esse vem pra cá. Colocar eles um pouquinho mais pra cá, pra trás. Pra ficar na mesma reta. Indo um aqui. E um aqui. Aí a gente vai ajeitando, né? Conforme vai fazendo, vai ajeitando. Pode ir um bloco pra trás ainda, hein? Eu perco o bônus, né? Da felicidade. É verdade. Se eu fizer isso, eu perco o bônus. Se eu colocar aqui, eu ainda ganho o bônus da felicidade. Então não. Então volta pra cá de novo. Volta pra cá. Né? E esses aqui também eu poderia puxar. Mas tudo bem. Ok. Aqui pra mim tá ótimo. Por quê? Porque eu vou puxar essas pedras direto pra esse cara aqui, ó. Então eu já vou até colocar isso aqui. A pedra vai vir direto e eu vou entrar por essa lateralzinha aqui, ó. Assim. Pra começar a receber a pedra. Beleza? Agora vamos para o trem. Né? Eu fiz um trilho só. Normalmente o pessoal usa o trilho de ida e de volta, né? Mas não tem necessidade. Você pode simplesmente fazer um caminho, uma volta no final aqui. O trem ele faz o... Faz isso aqui, né? Opa. Aí. Aí. Você põe aqui assim. Não precisa ser tão grande assim, não. Mas como a gente vai colocar depois aqui a estação de trem. E aí ele vai encaixar aqui, ó. Beleza? Aí na hora que ele voltar, ele vai descer aqui e vai retornar pra cá. Vai fazer todo esse caminho. Vai deixar os itens na estação, que eu determinar. E aí ele volta pra cá e aqui eu faço a mesma coisa. Vem por aqui. Passa por aqui. Dois espaços, tá bom. Ele retorna pra cá. E entra aqui de novo. Tá? Tanto faz o lado que ele entrar aqui. Ele sempre vai voltar. Tá? Então não importa muito não. Aqui já era, ó. O que eu posso fazer? Eu posso ligar essas esteiras aqui, né? Ou trocar uma... Colocar uma estação de trem aqui. E desligar esses daqui. E deixar essa aqui esvaziar. Que é exatamente o que eu vou fazer. Então, vem uma estação de trem pra cá. Vou ligar os agarradores de novo. Ou não. Por enquanto não. Então vou ligar sim. Vou ligar pra começar a armazenar. Ligar... 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 Estrutura embaixo dela. Assim, ó. E aí você consegue remover a esteira. É um saco. Mas infelizmente está assim no momento do jogo. Beleza. Esse aqui eu vou remover por enquanto. Só vou deixar ele abastecendo, né? Esse aqui eu vou remover a parada de trem. Porque não é parada de retirada. Esse aqui... Esse permanece. E aquele outro lá da ponta deve estar vazio já também. Vamos aplicar aqui o mesmo macete. Constrói esse aqui. Constrói outro desse aqui. Isso aqui sai. Era pra ter tirado antes, né? Aí. Tá vendo? Tá tirando primeiro o... O alicerce da esteira. E esse que é o erro que tá acontecendo no jogo. Isso não acontecia antes. Realmente ele tirava já a esteira direta. Aí aqui eu tenho que fazer o mesmo esquema. Coloco o fundo e tira. Coloco o fundo e tira. Coloco o fundo e tira. Beleza. E esse aqui também tira o ponto de parada. Ok. Tá, Marcelo. Mas e aí? O que que falta? Falta agora eu colocar o trem aqui. Né? Pra quem nunca trabalhou com o trem, é até simples, na verdade. Mas eu acho que o sistema atualmente do jogo de combustível, né? Você recolocar combustível no trem, é ultrapassado. É bem ultrapassado pra falar a verdade. Porque... Já tem vapor no jogo. Então não faz muito sentido você ter que fazer o vapor dentro do trem. Tudo bem que as marias fumaças, você vai carregando o carvão lá, enquanto o trem vai andando. É uma coisa meio que histórica, né? Mas já tem o vapor produzido no jogo. Então eu acho que deveria ter um reservatório de vapor só. No trem. E ele ir consumindo esse vapor. Seria até outra forma de utilizar o vapor no jogo. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Vou colocar um silo aqui. E um silo aqui. Tá? Tem outro detalhe também, que foi inserido no jogo, depois que eu parei de jogar. E é o bloco logístico de carregador de combustível. Esse aqui, quando eu parei de jogar, ainda não tinha. E foi o que me atrasou um pouco pra entender de novo. Porque eu não tava procurando um bloco pra carregar recurso no... no... no trem. Então eu fiquei um tempinho aí... procurei, perguntei lá no grupo lá. Aí o Chumo também não sabia, porque ele não usa o trem. Beleza. Mas tá aí. Tá resolvido. Acabei encontrando. E aqui agora a gente vai pro nosso trenzinho. Vou colocar o trem aqui. Ele vai sair por esse lado aqui. Beleza. Essa aqui vai ser a nossa saída do trem. Os nossos recursos estão aqui por enquanto. Então aqui eu tenho que colocar o bloco logístico de parada de trem. Esse aqui eu tenho que colocar como saída. Certo? Nessa outra estação aqui eu tenho que pôr... Já tá o de entrada. É, já tá o de entrada. E esse aqui é o de saída também. Por que eu tô deixando isso claro? Porque normalmente quando você passa o trilho do trem próximo a alguma construção, ela automaticamente coloca esse bloco logístico aqui. ela coloca parada de caminho de ferro. E é isso que confunde muita gente quando vai usar o trem. Você tem que trocar pro bloco logístico de trem. Agora aqui, na construção do trem e depois a gente vai pro combustível. O trem ele possui quatro tipos de carga diferente. De módulos de carga diferente. Então tem o carrinho de mina que a gente pode colocar tranquilo. Só que o carrinho de mina só coloca 20 recursos e ele só armazena recurso bruto. Recurso extraído do... Direto do... Recurso bruto. Né? É só isso que ele faz. Beleza? Então esse aqui não serve pra nada. A gente não tá trabalhando com recurso bruto. Tá? O próximo... Eu vou pular o boxcarp porque é ele que a gente vai usar. Esse aqui é o tanque. Tá? O tanque, ele só armazena fluido. Tá? Só recursos fluidos. Qualquer um desses aqui, ele aceita. Tá? Pode ver que ele não aceita magma porque o magma não é considerado um fluido no jogo. Tá? Então esse aqui a gente também não vai usar. A gente não vai carregar fluido. O hopper é a mesma coisa do carrinho de mina mas só que com um espaço de 100. Tá? É a mesma coisa do carrinho de mina só que 100. Só recurso bruto. A gente também não vai usar. A gente vai usar esse aqui, ó. O boxcarp. Tá? Esse cara aqui que a gente vai usar. A gente vai usar... É... Dois. Tá? Não vou abusar muito não. Só dois. Dois é o suficiente. Então, esse cara aqui a gente não vai filtrar nada no trem a vapor. Vai ficar do jeito que tá aqui. Tá? Agora, nesses caras aqui a gente tem que colocar que... O filtro de item que vai entrar nele nesse aqui vai ser a placa de ferro. Tá? Nesse aqui só entra a placa de ferro. E nesse aqui só entra o lingote de ouro. Tá? Se eu colocar algum item aqui filtrado por exemplo se eu colocar a placa de ferro segurar o shift e colocar o lingote de ouro repare que apareceu um outro filtro aqui nos engates. Esse outro filtro aqui é o seguinte ele vai aceitar tudo que a Maria Fumaça aceita. Tá? E não é esse o caso. A gente não quer que esse filtro fique ligado. A gente vai desligar ele. Tá? Ou então a gente vai simplesmente vir aqui e remover os dois itens aqui. A gente não quer nenhum. Tá? Quando a gente coloca nenhum aqui também some aqui o outro filtro. Então isso aqui é uma maneira de você aceitar ou não tudo que a Maria Fumaça pega. Tá? Se eu der o play nela aqui ela vai sair andando bem na moralzinha. Olha lá. Pegou os recursos. Olha lá. Pegou 50 de ferro. É instantâneo. Tá? Na estação. Mas só que ela vai nessa velocidade aqui. Essa velocidade não é interessante pra gente. né? Vou parar ela aqui e dar um stop. 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 Alô? Ah, eu tô clicando no lugar errado. Vou virar ela ao contrário. Beleza? Vamos ver se ela vai ir reta ou se ela vai virar. Tanto faz o lado que ela pegar. Foi reto. Vou dar um stop nela. Tá? Por quê? Porque a gente precisa abastecer ela com água e combustível. Tá? E isso é feito através desse carinha aqui. Combustível carregador. A gente pode usar ou silo ou armazém ou qualquer coisa que você consiga colocar o... Preciso de ligar esses caras aqui. Qualquer coisa que você consiga ligar é... Qualquer armazenador que você consiga ligar o carregador de combustível. Tá? E na verdade não precisa nem ser armazenador. Pode ser um poço direto, né? Ou pode ser direto uma mina. Tanto faz. Beleza? Como a gente tem carvão aqui atrás eu vou colocar uma mina aqui com um cara só. Nem precisa de muita gente, não. Vou colocar uma mina aqui, ó. Que boa. E vou trazer daqui da mina... Saiu pro lado errado, né? Aí. Direto da mina pra cá. Certo? E aqui eu vou colocar um poço só da conta. É até dar a volta completa um poço só da conta. Vou colocar o poço aqui. Por quê? Por que eu coloquei o silo? Pra armazenar 100 pelo menos. Pra não ter muito problema. Então aqui eu vou colocar agora um caninho pra puxar do poço pra cá. Perfeito. Tá. O rate de produção do poço é bem alto inclusive, né? Tá vendo? Cada 2 segundos produz. Mas a gente também poderia usar um impulso de água, né? A gente já tem pra criar a nossa própria água. Mas também não tem necessidade aqui. ó, e aí eu já começo a armazenar aqui. Já tem 15 água e 12 carvão. Já pode dar o play já. Vou dar o play. Limba. Ele vai ir bem na moralzinha. Parou. E agora ele vai carregar. Carregou a água, carregou o combustível e agora ele vai. Agora é sem dó. Olha como ele vai. Então, aqui agora a gente tá com um detalhe. Ele vai ir, vai pegar o o ferro lá e vai entregar aqui, ó. Esse ferro. Instantâneo. É pimba, tá? Pimba. Cinquentão de ferro. Lembrando que cada um desses armazenadores armazena 50. Só que o nosso rate aqui pode ir mudando. Conforme a gente for fazendo as entregas aqui, isso aqui pode ir mudando. Então, esse cara aqui ele tem que receber ferro. Então, vamos puxar aqui. Pegou o ouro já aqui, ó. Língua já temos ferro e ouro já aqui na estação de trem. Então, esse cara aqui ele tem que puxar ferro e esse cara aqui ele tem que puxar o ferro e o lingote. Tá? Então, esse aqui vai puxar ferro. É a barra de ferro. Certo? E esse aqui vai puxar barra de ferro também e esse aqui vai puxar o lingote de ouro. Qual que é o problema disso aqui? O problema disso é como os rates vão ser diferentes um do outro. O que pode acontecer? Pode acontecer de de repente encher só de ferro aqui ou encher só de ouro. Entendeu? Isso pode acontecer. Tranquilo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar essas paradas aqui. A gente pode mudar essas paradas. Posso copiar essa parada de trem colocar outra aqui e aí eu posso filtrar. Então, essa parada de trem aqui ela vai carregar o que? Ela vai carregar placa de ferro. Essa parada aqui ela só vai carregar placa de ferro. Essa outra parada aqui ela vai carregar só lingote de ouro. Certo? Tranquilo. Mas isso aí não faz com que não gargalhe aqui dentro aqui. como é que a gente faz para gargalar? Agora que são elas, né? A gente vai utilizar aí os blocos de computação do jogo. Já que o tempo passou aqui, o episódio já está quase no fim, né? Então, antes de finalizar o episódio eu vou deixar para fazer a parte computacional no próximo episódio. Aí eu mostro com calma para vocês. Nesse aqui eu quero só começar a produzir as coroas. Eu queria pôr outra estação de trem aqui na verdade já que ela é bem forte. Acho que eu vou pôr outra estação de trem aqui e vou colocar aqui assim e assim. Então, este aqui vai remover o quê? Só colar e este aqui vai remover só coroa. Certo? E os dois vão entregar. Não, a princípio não vai entregar não. A princípio só vai armazenar mesmo. Agora eu não lembro se armazenar na estação de trem se o recurso fica disponível para ser utilizado o material de construção. Mas também se não ficar não tem problema. Só que aqui para produzir ainda falta trazer os cristais. O cristal de terra eu tenho aqui. Então eu tenho um sisteminha aqui que eu sempre uso normalmente que são três carregadores. É mais que o suficiente. Então eu vou colocar desse lado aqui três carregadores. Pode ser, né? Um, dois, três carregadores para você. e se eu colocar aqui vai atrapalhar a minha logística aqui ou não? Que não, né? Passo por baixo ali e entrega não tem problema. Um, dois, três. Tá? Vou colocar aqui agora tubos de mana. Hum, que beleza, hein? Essa tubulação aqui ela está trazendo para cá mas ela nem existe mais, né? O que é que está trazendo? ops, ops, ops. Não sei. Ah, tá, é porque eu entrei com o material por aqui e depois eu removi aqui, ó. Então não tem problema é só retirar. Essa tubulação aqui eu não estou usando mais. Pronto, essa tubulação aqui eu não estou usando. Certo? Então esse aqui eu vou precisar de cristais de vento e esse aqui eu vou precisar de cristal de terra. Cristal de terra eu tenho aqui perto. Deixa eu apertar o G aqui. Você. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu faço, né? Eu simplesmente pego do... Vou colocar aqui. É, aqui vai ficar meio estranho porque vai sair meio que do meu padrão que eu coloco normalmente os carregadores um ao lado do outro. Mas não tem problema eu vou fazer assim, ó. Você, você, você. aí vai carregar só com dois. Não vai usar tudo isso. Não tem problema. E aí eu puxo pra cá. Assim. E aí aqui eu entro pra cá de novo. Esse é o macete. Só isso. Tá? Então quando eu for carregar eu tenho que carregar por um ponto que é fixo, né? Então tipo eu tenho que carregar por exemplo por aqui. Se eu carregar por aqui vai acabar atrapalhando. Então eu tenho que carregar pela primeira entrada. Essa aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Um, dois, três, dá a volta. Um, dois, três. Esse que é a minha aqui que eu faço. É mais que o suficiente. Então o de terra tem que entrar aqui. Eu tenho terra aqui, ó. Então pra não perder muito tempo eu puxo por aqui. Esses de... Esses aqui eu não tô mais usando. terra e entra aqui. Opa, peraí que esse agarrador não era pra estar aqui não. Olha, quase que eu coloquei dentro da estação os cristais. Aí, boa. Carrega. Já deu. Já deu. Talvez até dê uma gargaladinha aí, hein? Tomar cuidado. Ó, já tem 20. Tem 17. Na saída tem 4. 13. 11. 8 na saída. Tá travado pelo visto, hein? Vamos tirar alguns cristais aqui. Aperta até aquela J. Você sai fora. Você sai fora. Você sai fora. Aí, é isso que eu quero. É isso aqui que eu quero. É o suficiente. Olha lá, produção. Tá rolando. Tranquila. Tá? E agora eu tenho que trazer pra cá um cristal de vento. E tá longe. Tá bem longe. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu não tô mais usando, então. Pode tirar. Né? Isso aqui eu também não tô mais usando. Pode tirar. Aqui eu também não tô mais usando. Foi tudo pra ligar os sistemas, né? Aqui pode tirar. Então eu tenho que trazer agora um cristal de vento pra cá. Onde é que tá esse cara, mano? Aqui. Tá? Lembrando que é só pra fazer o sistema fechado, tá? Não precisa... Ele tem que entrar por aqui. Se entrar por aqui não tem problema. Por aqui, ó. Quantas eu já tenho de colar? Tenho 32 colares já. contando. Tá? Lembra que eu falei lá? Eu tô gastando por enquanto só o ferro. Esses dois aqui depois eu vou remover, né? Vai ficar só esse aqui, ó. Deixa eu ver se já chegou aqui o material. Já chegou. Travou por quê? Porque essa entrada aqui... Deixa eu ver o que aconteceu com esse cara. Não chegou os lingotes. Hum, tá. A parte de baixo aqui, ó. Tem que ser o... Tem que ser esse aqui, ó. Um, dois de altura. Puxa pra cá. Segura o shift, o control. Aí. E aqui é ouro. Vamos ver que tinha travado ali embaixo ali. Ouro. Aí, agora sim. Tá entregando. Vamos ver como é que ficou aqui o sistema. Não é o suficiente. Vou carregar mais um pouquinho. Só esse aqui. Aê, boa. Pronto. Pronto. Aí deu. Vinte. Vinte. Produzindo, tranquilo. Só tá faltando pedra. O meu rate aqui de produção de pedra tá bem devagar porque não tá entrando pedra o suficiente nesse bagulho aqui. Mas como eu coloquei impulso do ar aqui nesses dois eu posso dar uma impulsionada nessa produção aqui porque a pedra tá entrando. Eu só não tô conseguindo produzir a tempo. Olha a velocidade aqui, ó. De produção. Então o que a gente pode fazer? A gente pode talvez ligar essa rua aqui pra lá. pra ganhar o bônus de felicidade, né? Essa rua aqui, ó. Ela pode vir até aqui e aqui. Vamos ver se deu certo. Bônus de felicidade. Não deu bônus de felicidade pra pedreira, não. Deu pro encantador. Pra pedreira não rolou, não. Deve ser por causa do que eu escolhi aqui, né? É arte, ó. Hum. Tá, beleza. Então já estamos produzindo os dois. Só que vai ficar o seguinte. Vai acabar ficar muito, muito grande esse episódio aqui. Aí no próximo episódio a gente já finaliza toda essa parte dos encantamentos. Mas o importante é que já estão produzindo os dois, né? Coroa e colares, ó. 38, 39. Mais uma. 40. Tá? Vamos ver se é possível utilizar como armazém. Clicar aqui nesse centro da cidade aqui. Ó, tá vendo, ó. Não fica disponível. Então não funciona como armazém. Então eu sou obrigado a colocar um celeiro pelo menos pra fazer essa pesquisa e pra separar itens caso eu queira dar upgrade. Tá? Mas aí no próximo episódio a gente faz. Até lá. Valeu. Falou. 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 Falou.